Você já deve ter se perguntado quem inventou as histórias em quadrinhos. Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje a gente vai falar sobre quem foi que inventou as histórias em quadrinhos. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês pra já dar um joinha, pra dar aquela força pra gente continuar produzindo vídeos pra vocês e se inscrever no canal caso não seja inscrito. Provavelmente você já deve ter se perguntado sobre quem foi que inventou as histórias em quadrinhos. Para muitos, a primeira história em quadrinhos tinha o nome Yellow Kid ou O Menino Amarelo. que foi criada pelo americano Richard Outclout em 1895. O personagem surgiu como tirinhas que saiam em jornais sensacionalistas de Nova York. O sucesso das tirinhas do personagem era tão grande que grandes jornais de Nova York entraram em pé de guerra para ter Yellow Kid em suas páginas. Mas é óbvio que não foi Richard Outclout que inventou as histórias em quadrinhos. O homem sempre teve como intuito contar situações através de ilustrações, como por exemplo as pinturas rupestres feitas pelos homens na pré-história, que serviam para contar, por exemplo, como eram suas aventuras como grandes caçadas. Mas os homens pré-históricos não tinham a mínima noção do que seria contar uma história em sequência. Portanto, para muitos, as primeiras histórias ilustradas de formas sequenciais são os grandes vitrais das igrejas medievais, que em sua grande maioria ilustrava de forma sequencial histórias de Jesus na Terra. As grandes diferenças dos vitrais das igrejas para as histórias em quadrinhos atuais é a falta de balão e de bala. Então, para muitos, as primeiras formas de ilustração em história em arte sequencial com quadrinhos ou quadros foram as artes dos vitrais das igrejas medievais, da era medieval, obviamente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever caso você não seja inscrito, escreva nos comentários o que você achou desse conteúdo desse vídeo, ou então dá alguma dica sobre algo que vocês queiram que a gente fale. Um abraço e até o próximo vídeo.